Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe e o torcedor Santista ontem viveu momentos de emoção, mas que não foram ocasionados pelo time dentro de campo, e sim por um ídolo que esteve presente na Vila Belmiro, Neymar, após 10 anos esteve na Vila. Você vai conferir imagens de Neymar, a emoção do torcedor aqui neste vídeo. Quero falar também sobre o desempenho do Santos e sobre o Dair Helman, que voltou a ser contestado pelo torcedor Santista. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixe o like, compartilhe, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, ontem uma noite de muita emoção para o torcedor Santista. É claro que o torcedor foi à Vila Belmiro para, de alguma forma, ver o Santos jogar bem, ganhar a partida contra o Aldax Italiano, mas isso não aconteceu, né? O Santos fez uma partida muito ruim, empatou em 0x0 com o Aldax Italiano, mas tivemos momentos ontem de muita emoção na Vila Belmiro. Neymar esteve na Vila após 10 anos. O ídolo do Santos Futebol Clube, Neymar Júnior, atualmente no Paris Saint-Germain, que se recupera de uma contusão e está no Brasil. Ontem foi à Vila Belmiro, compareceu à Vila Belmiro para prestigiar o Santos Futebol Clube, junto com seu pai. E também quem estava lá é o Falcão, né? Ídolo também no futebol brasileiro. Claro, o Falcão teve uma trajetória muito bonita no futebol do salão, jogou pelo Santos também no futebol do salão e esteve ontem na Vila Belmiro. Vamos acompanhar algumas imagens? Está aí, portanto, para você o Neymar e ao fundo o Falcão. Neymar vestindo a camisa com o Santos. E aí o Falcão, né? E aqui o Neymar ovacionado pela partida. Está aí, está aí as imagens para você do ídolo Neymar ontem na Vila Belmiro, ovacionado pelo torcedor. O Neymar ontem com muita simpatia, aliás, é uma característica do Neymar, né? Sempre muito humilde, recebendo todo mundo. O Neymar ontem foi aos vestiários do Santos, deu autógrafos, atendeu os jornalistas. É realmente um cara espetacular o Neymar. É uma pena que o torcedor brasileiro, a maioria, né? Temos aí uma grande parte da torcida brasileira que não reconhece o Neymar, né? A imprensa, tem aquela imprensa lacradora, né? Que adora pegar no pé do Neymar, mas a realidade é que temos aí um garoto brilhante, um garoto que é um dos principais jogadores do mundo. É claro que em algum momento se esperou mais do Neymar, mas não dá para negar que o Neymar é um belíssimo jogador, é um baita jogador, e tem como identidade, claro, o Santos Futebol Clube, né? Ele tem uma relação muito bonita com o Santos Futebol Clube, foi responsável agora pela parceria com a Blaze, junto com seu pai, traz um parceiro aí forte para o Santos Futebol Clube e ontem esteve na Vila Belmiro. O Neymar foi perguntado após a partida sobre a volta ao Santos. Ele falou, olha, já já eu volto. Eu fui, mas eu volto. Portanto, o Neymar deixa aí o torcedor Santista com esta expectativa. É claro que não depende só dele, o Neymar é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, né? Então é difícil imaginar o Neymar voltando aí entre um, dois anos, talvez, quem sabe, daqui três, quatro anos, mas o Neymar voltando ao futebol brasileiro, a gente espera que volte para o Santos Futebol Clube, onde ele foi muito feliz. Depois da partida, ele realizou um post nas suas redes sociais falando da emoção de pisar no gramado da Vila Belmiro, onde ele foi muito feliz, né? Lembrou também até o Moicano, né? Quando ele jogava com o Moicano. Enfim, o Neymar teve uma história linda, maravilhosa no Santos Futebol Clube. Ele era feliz, o torcedor Santista era feliz. A impressão que dá é que neste momento, o Neymar esportivamente não está feliz e o torcedor Santista também não está feliz. Quem sabe estes dois voltem a se encontrar, né? Porque o torcedor Santista realmente está muito chateado ontem. Uma prova disso em campo contra o Aldax italiano. O Aldax é um time tecnicamente muito ruim, né? Que no segundo tempo sequer passava do meio campo e o Santos praticamente não conseguiu criar oportunidades. O volume de jogo do Santos ontem foi muito abaixo daquele que se esperava. O Odair Helman contestado. O Santos saiu vaiado do gramado no dia de ontem. E nós vimos Ângelo com mais uma oportunidade, o Soteudo voltando, né? Seu segundo jogo após a volta de contusão e o Marcos Leonardo mais uma vez não indo bem na partida. Portanto, o trio de ataque que muitos torcedores pediam como sendo o ideal não funcionou na noite de ontem. O Santos ontem teve, claro, muita vontade. Acho que não faltou garra não, faltou realmente qualidade. Faltou ter um repertório maior de jogadas. O Santos ofensivamente é muito pobre no comando do treinador Odair Helman. Se existe uma evolução defensiva e me parece que sim, porque o João Paulo ontem não fez praticamente nenhuma grande defesa no jogo. O Santos sofreu pouco. É claro que o Aldax praticamente não tentava o ataque, mas a gente percebe que nas últimas partidas defensivamente o Santos tem se comportado bem. É claro que existe uma evolução nesse aspecto. Agora, ofensivamente, o Santos continua sendo muito pobre. O que me chama a atenção, por exemplo, são as bolas paradas. Todas mal batidas. O Santos ontem teve muitos escanteios a seu favor, todos mal cobrados. O Santos teve faltas ontem a seu favor, também faltas mal cobradas. Ou seja, isso é treinamento. Isso é também função não só do jogador, que precisa se aperfeiçoar no treinamento, mas também do treinador. De identificar ali situações que podem ser melhoradas. E o Santos não evolui em nada na parte ofensiva. E claro, aí tem muita responsabilidade dos jogadores individualmente, mas também do seu treinador. Que demora demais. Por exemplo, o Santos jogou nada ao primeiro tempo. Por que não já ter voltado com o David no intervalo, né? E o Helman não fez isso. Então o Helman é um treinador muito limitado, né? E o que mais preocupa o torcedor santista? A gente sabe que neste momento o Helman não tem possibilidade nenhuma de ser mandado embora. Ele é prestigiado pelo Paulo Roberto Falcão, é prestigiado pelo Rueda. Mas é sabido também que o futebol é muito dinâmico. Ou seja, se o Santos não conseguir engrenar no campeonato brasileiro, tropeçar na Copa Sul-Americana, a pressão vai acontecer e aí o Helman pode acabar saindo. E neste momento, aqueles treinadores que eram bons nomes lá atrás já estão empregados, como é o caso do Orival Júnior, o Cuca, o próprio Jorge Sampaoli. Então, as possibilidades de mercado são muito menores agora e o Santos poderia ter se antecipado a isso no campeonato paulista, onde nós tínhamos ali espaço para treinamento e o Santos acabou não fazendo. Espero que a estratégia da diretoria em manter o treinador Odair Helman seja realmente a mais correta. Me preocupa demais. Eu não consigo ver repertório neste trabalho do Helman. Não consigo ver repertório, ideias que possam fazer esse Santos jogar mais. Não acho o time do Santos horroroso. Acho que o Santos tem jogadores de um nível técnico de razoável para bom. Ninguém questiona aqui a qualidade do Soteuto. Ninguém questiona aqui a qualidade do Dodi. O Marcos Leonardo vive uma má fase, mas tem qualidade. O Ângelo é aquele que mais se preocupa. Porque o Ângelo tem mais de 110 jogos com a camisa do Santos, três gols marcados na carreira. Nunca fez um gol na Vila Belmiro mesmo jogando com adversários fraquíssimos. Ou seja, o Ângelo sai de promessa para a preocupação. Não dá para a gente esconder isso do torcedor. Não é normal um jogador com tantas partidas jogando na parte ofensiva que faça tantos poucos gols. Ou seja, se nós estivéssemos falando aqui de jogadores como o Arthur, o Arthur que está jogando no futebol português, o Geovânio, enfim, tantos jogadores que passaram pelo Santos, o Alanzinho, o Thailson, todos os torcedores já teriam a convicção que esse jogador não serviria para o Santos. Por ser o Ângelo, por ser uma promessa, um jogador tão falado nas redes sociais, tão valorizado pelo Santos, existe todo esse cuidado. Agora, os números, os números do Ângelo são números muito preocupantes. Não tem como fugir disso e o Ângelo sabe disso. Ontem ele falou após a partida que sente já essa pressão, que sabe da sua responsabilidade, mas precisa, claro, tentar fazer com que isso, com que os treinamentos que ele realiza de fato sejam executados dentro do jogo. Ele não consegue dentro da partida desempenhar toda essa qualidade que é falada fora das quatro linhas. Meus amigos varandeiros, no próximo domingo nós teremos às 16 horas Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. E o Santos não deve contar com o Felipe Jonathan. O Jonathan ontem saiu sentindo o joelho. Existe realmente uma possibilidade de torção no tornozelo com ruptura de ligamento. O Lucas Braga ontem até mandou uma mensagem para o Felipe Jonathan. É claro que hoje vão ser realizados exames de imagem. A gente torce demais para que não seja nada de grave com o Felipe Jonathan, que tinha realmente melhorado bastante na parte defensiva. E caso realmente se confirme essa contusão, o Santos pode acabar perdendo o Felipe Jonathan para o restante da temporada. Com isso, o Lucas Pires seria o titular no próximo domingo ou até mesmo o Gabriel Inocencio, que é um jogador que veio para jogar do lado direito, mas com esta possível contusão do Felipe Jonathan pode ser utilizado pela esquerda como jogava, inclusive, no Água Santa. É isso, meus amigos varandeiros, informações do Peixe. Para você ligado no canal, deixe o like, compartilhe, se inscreva, vem para o Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu galera, tchau! Tchau!